de drogas. Há 20 dias este homem desembarcou no aeroporto do Galeão. Ele não quer mostrar o rosto. Ele é um agente secreto que veio ao Brasil para uma missão muito perigosa, matar ou morrer. O paraguaio naturalizado argentino Mário Luiz Nogueira garante que a segunda hipótese é a mais provável. Ele está marcado para morrer. Mário Luiz diz que foi enviado ao Brasil pela Secretaria de Programação para Prevenção contra as Drogas e Combate ao Narcotráfico da Argentina, uma instituição diretamente ligada à presidência da República. A missão de Mário era sequestrar e, se houvesse resistência, executar um traficante argentino residente no Brasil. Mário Luiz não concordou com a missão e resolveu denunciar o envolvimento de autoridades argentinas com o tráfico de drogas. Ao não fazer as ordens que eles me deram, já estou condenado a morte igual. Então, por que tenho que morrer por nada? Então, eu moro por isso, que é importante para mim. Mário Nogueira diz que o homem que ele deveria sequestrar e matar, se fosse preciso, chama-se Francisco Sérgio de Fiore, um argentino de 33 anos que mora neste prédio da Avenida Atlântica em Copacabana, zona sul do Rio. De Fiore seria um traficante que mantinha contatos frequentes com altos funcionários do governo argentino e que deveria morrer porque sabia demais. Mário Nogueira decidiu procurar a justiça brasileira para pedir proteção policial e denunciar autoridades argentinas por corrupção, lavagem de dólares e terrorismo. No Fórum do Rio, Mário, mais tranquilo, se deixou filmar de frente. Ele disse ao juiz que a corrupção na Secretaria de Programação para a Prevenção contra as Drogas da Argentina é generalizada e que o secretário tem status de ministro e é subordinado diretamente ao presidente Carlos Menem. Mário Nogueira afirma que um alto funcionário da Inspetoria Geral de Justiça estava sendo chantageado pelo traficante Sérgio de Fiore, que teria documentos que comprometem um inspetor de justiça da Argentina. Por essa razão, de Fiore foi condenado à morte pela Secretaria de Combate ao Narcotráfico, conforme o depoimento de Mário Nogueira. Ele encerrou reafirmando o envolvimento de Sérgio de Fiore com o tráfico internacional de drogas. Para provar o envolvimento de autoridades argentinas com o narcotráfico, Mário aceitou que a nossa equipe de reportagem colocasse um microfone sem fio na camisa dele. O agente secreto foi procurar Sérgio de Fiore, dizendo que era um enviado do Inspetor Geral de Justiça da Argentina. Uma câmera escondida gravou tudo. Os dois falaram em espanhol. Para comprovar as boas relações de Sérgio de Fiore com o Comando Vermelho, Mário ofereceu um carregamento de cocaína. Acompanhe a conversa. Em quantos dias? Em quantos dias vou poder fazer todo o negócio? Uma semana. Uma semana? A conversa continua. Mário quer saber agora como transportar e onde vender cocaína com segurança. Quando decimos que podemos ir no melhor lugar? Espanha ou Itália? É, em qualquer momento, não podemos sair daqui. O melhor lugar para ir na fronteira mais fácil de Espanha. O melhor lugar é ir aqui na Índia. Há um mercado de documentos na Índia. Na Índia? Quanto pagam na Índia? É muito longe, bludo. Igual. Na Índia, 50 mil dólares de lágrimas. Depois de prometer entregar 5 quilos de cocaína no final da tarde, Mário se despede e vai embora. Com o mandado de prisão, os policiais da Divisão de Repressão Entorpecentes foram direto para o apartamento de Sérgio de Fiore, na Avenida Atlântica. Conforme o combinado com Mário Nogueira, Di Fiore deveria estar esperando um carregamento de cocaína às 5 horas da tarde. A polícia agiu rápido. Enquanto uma equipe bloqueava a saída do prédio, outra seguiu para o apartamento. Redorção. Redorção. Geral, geral, geral. Di Fiore foi apanhado de surpresa. Não houve resistência. Três mulheres estavam na companhia dele. Os policiais revistaram os cômodos e encontraram 300 gramas de cocaína. É isso aí. Sérgio de Fiore foi preso em flagrante. Meu amor, você está morrendo com cocaína. O diretor da Divisão de Repressão Entorpecentes do Estado disse que Sérgio de Fiore confirmou que conhece as autoridades da Inspetoria Geral da Justiça Argentina. É, mantém contatos frequentes e nesses contatos ele exige que o argentino mande o dinheiro, né? E ele afirma também que várias vezes foi a Argentina e de uma vez chegou a estapular três meses. O que é o filho de Fiore foi apanhado de surpresa? O que é o filho de Fiore? O que é a gente não tem nenhum tipo de vínculo. O senhor Noguera, Luís... Luís Noguera Vega, é um delincuente peligroso. É alguém que está com liberdade condicional no país. é alguém que tem pedido de captura por parte de Paraguai, país onde nasceu, por homicidios, culposos e demais. E é alguém que teve contato na Secretaria, isto sim, é certo, há aproximadamente um mês e meio, com personal de segurança, o qual se lhe acercou para dar informação sobre presuntos narcotraficantes aqui no país. E como se dudou por uma série de coisas que dizia, coisas que não demonstraam um intelecto sano, se tomou dados de elas e se buscou informação em distintos organismos de segurança, e o serviço penitenciário nos mandou o legado completo desta pessoa. Se trata de uma pessoa que estive purgando cárcel durante nove anos na República Argentina, um peligroso delincuente que teve depois duas apariciones mais aqui na Secretaria, muito rápidas, muito fugazes, mas do que não tivemos nenhum tipo de notícia. Como se interpreta, então, a denúncia que ele formula no Brasil? Não temos a mais remota ideia. Estamos investigando com a SIDE e com outros organismos de segurança como é que vem toda esta informação, como se produz, qual é o motivo, quem induce a ser um dislate de esta natureza. Sem embargo, argumenta haver sido enviado por esta Secretaria e por a Inspección General de Justicia. Que há de certo? Sim, é toda uma mentira. Esta pessoa estava detenida, estava em cárcel e está gozando de liberdade condicional. O que não sabemos se fugou do país ou se pediu autorização ao juiz. Há uma série de dados que ainda não manejamos. O mais importante e o mais concreto é o seguinte. Hemos tenido contacto com o jefe de narcotráfico da Polícia Federal de Brasil e eles não têm nenhum tipo de informação ao respeito. Reci para amanhã nos dijeron que iban tomando nota de tudo o que pedimos nós, nos iban a passar um informe do que puderam ter. Mas ao respeito, e ao momento, não temos nenhuma informação oficial. Noguera Vega sostiene haver sido encomendado para secuestrar ou matar a um narcotraficante de nome Francisco Di Fiori, quem teria sido cúmplice no tráfico de drogas com altos funcionários. Conocen a esta pessoa de apellido Fiori? Não a conheço nem de apellido nem de pessoa, por suposto. O mais mínimo. O mais mínimo.